Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Segurança na Sociedade e nas Escolas do curso pró-funcionário. Eu, Gustavo Henrique Araújo Ford, sou capixaba, doutor em educação e serei o professor especialista responsável por essa disciplina. O objetivo de nossa disciplina será aprofundar nossos conhecimentos sobre segurança e violência na sociedade e na escola. Dentre os conteúdos a ser estudados, temos conceitos de segurança, as relações sociais e educativas na comunidade e na escola, o estatuto da criança e do adolescente, dentre outros. Hoje, no Brasil, vivemos um momento importante na sociedade e na educação brasileira. Assim, nós, trabalhadores da educação, somos convidados a ocupar lugar de protagonismo nesse debate, de maneira a contribuir para a promoção de uma cultura de paz na escola e na comunidade. No mais, desejo fortemente que tenhamos bons estudos. Um abraço!